É um fato de que em Jitsu Aori, o Harte é o príncipe por direito dessa nação, certo amigos? Ele é o filho do rei e da rainha, sendo aquele que deveria ter trago esperança para suas vidas. Porém, infelizmente, por um erro, eles acabaram se livrando dele. Porém, esse erro foi o livramento de Harte, pois ele desviou de uma bela bala, meus amigos. A família original do Harte não é nem um pouco boa de jeito nenhum. E alguns podem ter percebido isso justamente porque eles abandonaram o Harte no começo do anime, certo? Porque quem em sã consciência abandonaria seu próprio filho desta maneira? Isso já foi um grande erro que nos revelou a verdadeira face deles. Porém, acreditem em mim quando eu digo que isso piora, porque sim, isso fica ainda pior. Hoje vamos desmascarar a família real do Harte como os reais vilões de Jitsu Aori e Saikou de Shita. Então já se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixe seu gostei aí embaixo para me apoiar e ajudar o meu vídeo. E agora, vamos continuar. Estando ciente que este vídeo contém spoilers, seguimos em frente. O primeiro ato de vilanismo dos pais do Harte, como eu disse anteriormente, foi o fato deles terem jogado ele fora dessa forma cruel e bruta, apenas porque supostamente faltava talento no nosso garoto. O que isso em si já foi muito ruim, horrível por sinal. Onde pouco depois disso, vocês se lembram do episódio 2, ou no caso capítulo 3 do mangá, onde o Harte salvaria a Charlotte e a mãe dele que estão sendo atacadas por bandidos? Então, depois de toda aquela confusão se encerrar, o Gold falaria a seguinte frase, essa raposa, então ela finalmente está agindo? Agora, ele tinha certeza que alguém estava mirando ativamente em sua própria família, seja nele e nos outros também. E embora possa ter traduções meio diferentes, o significado é o mesmo. Alguém, no caso uma mulher, está agindo contra ele ativamente, e ela está começando a fazer isso agora porque não fazia isso antes. E aqui, claramente para aqueles que não sabem, ele está falando de Gisele, a rainha atual e claro, a mãe original de Harte. Onde depois deste acontecimento, a próxima interação com a família real de Harte foi quando o príncipe e a princesa vieram para seu território fazer uma inspeção em nome do reino. Um certo dia, o príncipe e a princesa foram visitar o território de Harte, onde descobrimos que Gold é irmão do rei, sendo o tio deles. Nesse caso, eles são os irmãos biológicos de Harte, embora é claro, ele não sinta nada por eles, obviamente. A princesa é uma boa pessoa, porém o seu irmão é um completo lixo e sinceramente seria melhor nunca ter existido dentro dessa obra. Ele é alguém extremamente arrogante, que se acha a pessoa mais importante do mundo e que destrata as pessoas apenas por ser da realiza. O literal estereótipo de quem cresceu sem nunca levar uma bronca ou repreensão, apenas sendo mimado, mimado, mimado e claro, se tornando arrogante por causa disso. Isso é principalmente porque é filho da princesa relâmpago, a heroína do reino, que salvou o mundo após derrotar o rei demônio. Sendo filho de duas pessoas extremamente egoístas e simplórias, ele cresceu dessa forma, sendo um mini arrogantezinho e bem chato mesmo. Em seu primeiro encontro, ele até mesmo arrumou briga com Harte, querendo desafiar Harte para um duelo, sabendo que ele iria ganhar na criança sem talento, ele apenas queria bater nele de graça, gratuitamente assim. Porém, é claro, o Harte deu uma surra no príncipe. Principalmente, ele demonstrou que ele pode ter dois de talento, segundo os magos. Porém, ele é incrivelmente poderoso, conseguindo usar magias avançadíssimas, como por exemplo, esse feitiço que ele conseguiu usar contra o príncipe, caso ele quisesse ter matado aquela criança. Aqui nos é mostrado que o Harte pode até mesmo roubar feitiços de outras pessoas, absorvendo eles para usar contra as próprias pessoas, usando sua própria magia como base. Ou seja, isso aqui é muito roubado mesmo. Onde agora, seguindo um pouco o plot e saindo mais essa briguinha entre irmãos, que não sabem que são irmãos, meio que o Harte sabe que é irmão, mas também não liga muito para eles, porque sinceramente não tem porquê ligar para eles. O objetivo do príncipe e da princesa nesse território, seria fazer uma vistoria nele segundo as ordens da rainha. E a rainha sabemos que é a Gisele, mãe de Harte e claro, vilã da série. Onde ao descobrir sobre essa inspeção e saber que ele precisará ir com a Charlotte ao lado do príncipe e da princesa, o Harte decide fazer uma investigaçãozinha para ter certeza que tudo está nos trinques, tudo tranquilo e bonitinho. E é claro, assim ele descobriria que algo está bem errado no seu território. Investigando um pouco mais para ver se tem alguma coisa errada, o Harte descobre, sei lá, meio que uma espécie de um culto fazendo uns rituais muito estranhos nas montanhas. Onde é claro que o Harte chegaria lá para bater em todo mundo e claro, quebrar todo mundo na porrada, dominando facilmente esses invocadores e necromantes. Embora tenha dado um pouco de trabalho lidar contra esse golem gigante. Tendo derrotado todos eles e os subjugado, o Harte começaria a questionar aquele que supostamente é o capitão deles. O propósito desses necromantes e invocadores era atacar a inspeção e seu objetivo era, claro, assassinar Charlotte Zenfis. Pelo que parece, com o tempo, as qualidades da Charlotte ultrapassarão as da rainha. Ou seja, ela se tornará melhor do que a rainha em seu próprio jogo. Ela tem potencial para ser mais poderosa que a heroína do reino, a princesa relâmpago. E é claro que a rainha não quer isso de jeito nenhum. A rainha pensa que o reino irá se dividir em dois. Afinal, com Charlotte sendo tão poderosa e o Gold, que é da família real, irmão do rei, a apoiando, eles poderiam facilmente reivindicar uma guerra civil para tentar ocupar o trono. Ou seja, a rainha quer acabar com qualquer coisa que possa atestar a sua soberania. Ela não quer ter nem a dúvida de que talvez a Charlotte não queira ser rainha. Ela apenas pensa, pode ser mais forte do que eu? Vai morrer. Simples assim e ponto final. E claro, por causa disso, ela pegou emprestado o poder do império por um longo tempo para tentar fazer atentados à família de Hart. E agora vocês conectam as coisas. O ataque surpresa de soldados imperiais ao território do Gold. Um ataque surpresa à mãe e à sua irmã. E claro, outros bandidinhos que ficam ali no território. Tudo isso foi armado pela rainha em colaboração do império. E a sorte grande é que Hart os avistou antes, porque senão sua família inteira já estaria morta neste exato momento. Porém, como o império já falhou duas vezes seguidas com esses atentados, eles simplesmente largaram mão e falaram, olha rainha, você está por sua conta em risco, fica aí sozinha, não estamos mais nem aí para você e sua soberania, digamos assim. E por causa disso, não tendo mais o que fazer e sem o império a apoiando, a rainha mandou suas próprias tropas irem pra lá, para é claro, atacarem a Charlotte e finalizarem ela de uma vez por todas. E claro, isso foi um dos piores erros que ela poderia cometer, afinal, o Reinhard está lá. Acontece, amigos, que a Charlotte é um gênio, tanto magicamente em potencial quanto em cabeça também. Ela, por exemplo, aprendeu o vocabulário básico japonês inteiro em apenas duas horas, conseguindo utilizar de maneira ativa. Além disso, o Hart criou uma espécie de Google usando suas barreiras, e mesmo que ele mal tenha explicado a ela como que aquilo funcionasse, ela aprendeu a usar sozinha perfeitamente bem também. A Charlotte não apenas tem um grande potencial, como ela também é muito inteligente, sendo realmente chamada de gênio, e claro, possuindo um grande futuro pela sua frente. Junto com o fato do Gold ser o completo oposto de seu irmão, o rei atual, é bem pior para a Xl, afinal, o Gold é uma boa pessoa e uma pessoa mais séria também, algo que o rei atual com certeza não é. Ou seja, a família Zenfis atualmente é uma ameaça direta à rainha, afinal, nós temos o irmão do rei, que é da realeza, que é muito melhor do que o rei atual, e a filha dele, que é muito melhor do que a rainha atual, e por isso a rainha quer toda a família Zenfis morta imediatamente. E claro, Hart ao ficar sabendo que tudo o que tem acontecido até agora são frutos dos esquemas da mulher que o jogou fora, fez com que ele ficasse muito nervoso mesmo, e inclusive, ele até mesmo conseguiu entender, ele foi jogado fora pelo mesmo motivo pelo qual ele está atacando os Zenfis ativamente, essa mulher é capaz de fazer qualquer coisa para manter sua própria posição, ele não vai perdoar ninguém que ouse colocar um dedo nas pessoas que são importantes para ele, mesmo que essa pessoa originalmente seja a sua mãe. E agora, ele começa a se perguntar o que deveria fazer com ela. Logo, durante a inspeção, Hart vai falar com seu pai? Algo raro de acontecer, já que Hart dificilmente pergunta coisas para seu pai? Aqui, ele perguntaria se por acaso existe uma coisa, e se a rainha estivesse atrás de Charlotte? Afinal, ele está sentindo uma coisa ruim ali. E Gold, ouvindo isso, se surpreende, porque ele também sabia que algo estava estranho ali, principalmente porque ele recebeu uma carta do Cavaleiro Negro, que no caso, é o próprio Hart, onde nessa carta diria que ele subjugou magos da rainha, e que é claro, a rainha está ativamente indo atrás da Charlotte. Ele já sabia que a rainha era hostil contra ele, mas em pensar que ela está almejando a Charlotte, bom, isso é outra coisa. Gold está certo que ela quer destruir eles, porém, é claro, ela é a rainha deles, ou seja, eles não podem fazer muita coisa contra ela, seria traição contra o reino. Porém, por outro lado, também seria bem ruim caso ela saísse do reino, afinal, o próprio rei, o marido dela e irmão do Gold perdeu completamente a sua autoridade. O único motivo pelo qual ele ainda não foi deposto e teve seu cargo roubado foi justamente por causa da Gisele, afinal, ela é a heroína e extremamente poderosa. Ninguém ousa fazer um movimento contra ela, e é por isso que o rei ainda é rei. Essa é uma história que data de cerca de dois anos antes do nascimento de Hart nesse caso. Naquela época, estava acontecendo a marcha de subjugação ao Lorde Demônio, tendo sido formada pelo próprio rei. E naquela marcha, no final do dia, dentre todas as pessoas, Gisele sozinha conseguiu matar o rei demônio, sendo a única a fazer isso. Assim, ela se tornaria uma rainha para a nação, e por conta de seu forte apoio público, ela se casou com o rei, se tornando uma rainha e ainda mais popular do que antes. E agora, ela está em sua posição atual, e com certeza quer colocar o reino inteiro em suas próprias mãos. E ouvindo isso, Hart apenas consegue pensar que ele cometeu um erro horrível, um erro terrível, ao não investigar mais profundamente a sua família. Ele pensou que por não querer se relacionar com eles, era apenas ignorar, mas agora isso está voltando para morder ele. Porém, Golde também completa dizendo, que seria uma coisa completamente diferente caso, alguém poderoso o bastante roubasse o lugar dela, no caso, a substituísse. Com isso, o Hart perguntaria por que o Golde não assume, afinal, ele é bem melhor do que o rei, e é muito poderoso, sendo chamado de Martelo Dourado, ou Martelo do Provão, ou Martelo de Guerra, não lembro ao certo o seu nome, mas, ele é muito conhecido e um guerreiro habilidoso. Porém, Golde diz que é ruim em política, e não está apto para ser um rei. Ou seja, se ele quisesse, ele poderia totalmente ser um, mas, ele sente que não é apto para isso, e nem quer fazer isso. Mas, ele diz uma frase muito legal logo em seguida, e essa frase é muito importante. Mas, vamos ver, ainda existe uma possibilidade, mas, está muito cedo ainda. Ele quer, pelo menos, esperar até uma idade apropriada. Golde diz, que espera que essa criança, vai eventualmente, se tornar notável o bastante, e então, ser capaz de liderar o reino, sozinho, um dia. Em adição a isso, essa criança possui, um imenso talento, ele pensa que os poderes, dessa criança, ultrapassam em muitos da Gisele, e pelo que parece, essa pessoa nem notou, seus próprios poderes ainda. Aqui, Golde perguntaria, se Harte entendeu, o que ele quis dizer, e Harte pensaria, que Golde está falando de Charlotte, para tornar ela, a próxima rainha do reino, assim como a Gisele teme, dizendo que, obviamente, ele vai fazer isso. Aqui, Golde está claramente, falando sobre Harte, ele quer que Harte, seja o novo rei, principalmente, porque sim, o Harte tem reivindicações, para isso, enquanto Harte pensa, que ele está falando da Charlotte, então está toda uma confusão, de mal entendidos, ali naquele meio. Aqui, neste momento, o Golde já vê o potencial de Harte, meus amigos, seja sua inteligência, poder, potencial, e tudo mais, ele deseja, que seu filho, siga o caminho, para se tornar um rei, alguém importante, que liderará esse país, a um rumo melhor. Além disso, Harte também tem a reivindicação legal, ao tirar sua camisa, nós vemos, ele tem o símbolo real, ou seja, mesmo que o rei e a rainha, tenham dito, que seu filho, nasceu morto, na verdade, ele está vivo, e se ele é um pouco mais velho, e mais forte, provar, que sim, ele é o rei, ele tem reivindicações legais, para fazer isso, afinal, ele é o primogênito, o primeiro filho deles, ele é o herdeiro, por pleno direito, e ele pode tomar o trono, caso ele queira. Porém, por hoje, eu acabei por aqui, amigos, porque se falar um pouquinho mais, eu vou dar spoilers, até demais, certo? Mas calma, se vocês estão curiosos, sobre o confronto, entre a rainha, e o heart, ou o que acontece em seguida, após isso, claro, que eu irei trazer em outro vídeo, amigos, então relaxa, senta aí, come aquela pipoquinha, e vamos esperar um pouquinho, ok? Aproveita também, e já se inscreve aqui no canal, porque assim você fica por dentro, de todos os vídeos, e das próximas histórias, que eu irei contar. E claro, deixa o seu likezão bolado, aí embaixo, porque assim você apoia muito, e ajuda bastante o meu trabalho. Também não se esqueça, que no primeiro link, aqui na descrição, tem a minha tweet, então me siga lá, e daqui a pouco, eu faço lives de vez em quando, e são bem legais também. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, e eu fui. E aí